Atitudes que seu gato está pedindo socorro. Roronar. O roronar é provavelmente uma solicitação de algo, que pode ser um simples carinho uma coisa mais urgente. Sim, o roronar é o mais próximo do pedido de ajuda que um gato pode fazer. Esfregadinha. Quando você chega em casa e seu gato se esfrega nas suas pernas, você já pensa, ele quer alguma coisa. Sim, mas não é tudo que ele está tentando dizer. Quando os gatos selvagens estão voltando da caça, eles podem gastar vários minutos esfregando-se os contra os outros. Expressões faciais. Não é brincadeira, os gatos também têm expressões faciais. A maioria das pessoas não prestam atenção porque não acreditam que gatos podem se expressar. Mas se você começar a observar suas carinhas, você vai ver quando o bichano está estressado ou quando está aflito. Piscada. Segundo veterinário e autor do livro How to Speak Cat, Gauri Veitsman, Uma piscada longa e lenta pode significar afeto. O piscar lento é realmente um gesto de aceitação. Miado. Gatos e humanos desenvolveram uma linguagem secreta de miados. Gatos não miam para se comunicar com outros gatos. As pessoas pensam nisso como um comportamento felino absolutamente clássico, mas é algo que eles fazem para chamar nossa atenção.